A Polícia Militar desencadeou, nesta quinta-feira, operações preventivas e repressivas para enfrentamento ao crime de homicídio nos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo. É a pouco a Gisele comentou aqui, então ela está de volta aqui para falar sobre essa operação importante nesse momento, né Gisele? Pois é, Nico, conforme eu havia falado antes, a Polícia Militar realizou uma grande operação nesta quinta-feira justamente para coibir os crimes de homicídio em Coronel Fabriciano e também em Timóteo. Ao todo, trabalharam nesta operação 26 policiais e 8 viaturas em pontos estratégicos e foram realizadas ações de fiscalização de trânsito e também abordagens a suspeitos que poderiam estar envolvidos com a criminalidade de Timóteo e Coronel Fabriciano, viu? Já em Timóteo, 15 policiais militares trabalharam na operação com abordagens policiais, blitzing de trânsito e ocupações de visibilidade que promovem ali a segurança por parte da população, né, para a população. A operação contou também com o apoio do helicóptero da PM e o desdobramento desta operação foram duas ocorrências de tráfico de drogas. No total foram apreendidos 45 papelotes de cocaína, uma porção da mesma droga, quase 5 mil reais em dinheiro, uma motocicleta, sete celulares, uma porção de maconha e uma máquina de cartão. Agora vamos aos números de homicídios registrados em Coronel Fabriciano e também em Timóteo. De acordo com informações da Polícia Militar, em Coronel Fabriciano, no acumulado do ano, são 16 homicídios contra 11 assassinatos no mesmo período do ano passado. Já em Timóteo, foram registrados 14 assassinatos neste ano, né, e aqui eu já estou juntando, somando este homicídio registrado ontem, e é o mesmo número de igual período do ano passado. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral.